Não vão pensar que eu não tenho roupa, só graças com essa camisa Maxwell, por que você falou isso? Galera, porque teve uma pessoa que comentou que minha narração é uma tortura É porque ela não viu eu cantando ainda Então eu vou começar de novo Fala Minas e Minas, eu sou Maxwell e sejam todos bem-vindos para mais um vídeo E as pessoas querem exigir o que a gente não tem Nossa, Maxwell, sua voz para narrar é uma tortura Ah, me dou um microfone, talvez funcione Teve um cara que comentou Nossa, você tem 200 inscritos e tem 100 visualizações Cara, você quer que eu tenha o que? Um milhão? Você já ocorreu alguma coincidência com você? Hoje você vai ver os vídeos com as coincidências mais inacreditáveis do mundo Sim! Sem mais enrolações que você sabe, então não sou disso Vamos para o vídeo Roda a vinheta Ah é, eu não tenho vinheta Boa tarde Bom pessoal, esse vídeo vai ser bem rápido Porque é muita imagem Vamos ver agora a primeira imagem O cara está vendo um livro sobre um passarinho E o mesmo passarinho do livro pousou ao lado Olha só que legal Vamos para a nossa próxima O cara jogou na mega-sena e deu exatamente números posteriores Temos aqui esse cara que estava passeando na rua e do nada se deparou com um cara com a mesma roupa, moleque, na propaganda Temos aqui também esse cara que foi no hospital e do nada viu no cartaz Ele Cara, é inacreditável Temos agora essa imagem pecadora Deus tenha piedade Eu não quero comentar sobre ela Temos agora esse cara aqui Super Não sei Que estava passando ele na televisão É ele Não é outro, é ele Temos agora esse gato Que parece aquele gatinho lá que sai Com o arco-íris lá pela bunda Lembrei Que Crepúsculo Temos aqui Temos aqui Crepúsculo Naquela cena bem amorosa Bem romântica E do lado de lá o cara já apontando a arma para matar Bem legal Temos aqui o gato Hitler Paz e amor Gato Hitler Jesus Temos Jesus Só carro branco Eu estou na esquerda o gato preto e marrom E do lado de cá só o gato preto Ih, vai rolar Vai rolar azar, hein O Marius E o Luigi Agora que eu entendi Temos aqui um carro Que da metade para cá é de uma cor E da metade para outra cor E outro carro exatamente Na metade que resta Isso é incrível Temos esse cara aqui Que parece que saiu das histórias Dos retratos antigos Olha só É ele É ele, cara Todo mundo foi nesse escritório Tudo bem, né Quando chegou no escritório Estava todo mundo de camisa Xadrez É ruim, né É ruim, é ruim Temos também Essa mulher que está soltando Uma bela de uma diarreia Mentira Ela está apenas curtindo Com sua família Mas do lado Colocou uma foto De um milkshake Onde será Que meu gato se escondeu? Onde será? Aí você vai lá Atrás do quadro E ele está lá Porque o quadro mesmo Revelou Olha a caldinha Olha a caldinha ali Do lado de fora Esse cara comprou uma capa Para o seu celular E percebeu Que ele tinha a mesma roupa Olha que legal Olha esse cara de branco Está escrito gay Nas costas dele E os caras de cara Está abraçados Mas esse abraço Está muito ridículo Está estranho Temos agora Esse cara que foi Contre... Esse cara que foi Contemplar a arte E quando chegou lá Viu que tinha um quadro seu Porque Dá uma volta no trem E quando sentou Viu que sua camisa Era feita da estampa Do trem É galera Infelizmente O vídeo acabou de acabar Se você quer mais vídeos Como esse Comenta aí embaixo Deixe o seu like Compartilhe esse vídeo E se inscreva no canal E ia mandar um salve aqui Para Dois inscritos Dois inscritos Super normais Assim como eu Como é seu nome no Youtube? Ah Maxwell Máximo Que nome maravilhoso O nome dele é Desenhista O nome do canal dele É Desenhista Queria mandar um salve Para você E mandar um salve Para Zé Fim Ó seu nome maravilhoso Um salve para vocês Beijo na bunda E até o próximo